Senhor dublagem, preciso de seus serviços. O que é especificamente, meu caro Hades? Estou sendo alvo de difamação há um bom tempo. Não se preocupe, cliente meu não é difamado por ninguém. Qual é o preço de seus serviços? Um derbizinho solto e 1.200 V-Bucks no Fortnite pra mim já é o suficiente. Isso é fácil de conseguir. Aliás, tem mais algo que eu quero. Um processo contra danos físicos e morais. Vai querer processar quem? Um certo chinês. Aí é meio complicado, os advogados deles são muito bons. Mas vamos logo ao seu caso. Senhoras e senhores, hoje estou aqui com meu cliente, o rei do submundo Hades, para defendê-lo de inúmeras acusações infundadas. Principalmente sobre seus poderes e papel na obra. Primeiramente, eu lerei algumas acusações deixadas na aba Comunidade e irei respondê-las. Afinal, eu preciso saber como ele está sendo atacado para defendê-lo. Começando pelo Fel, que disse Em todos esses anos, lendo mangá e assistindo anime, eu nunca vi um personagem tão feito nas coxas quanto ele. Só serve o direito para ser elenco de apoio para o Beuzebú. Primeiramente, esse é um argumento sem base nenhuma apresentada e focada puramente em opinião pessoal. O que não levaremos em consideração nessa conversa. Afinal, trabalharemos com fatos da obra. Hades não é um personagem feito de qualquer jeito. Ele foi trabalhado e pensado há um bom tempo na obra. Tem seus próprios arcos de desenvolvimento de personagem para entendê-lo. Principalmente na Gigantomáquia. E sobre o Beuzebú, acusar Hades de servir de elenco de apoio é presumir que ele foi feito apenas para isso. Sendo que não. E só o fato dele afetar a obra sem ser em seus pontos relacionados ao presente já mostra o peso que ele tem como um personagem. Indo agora para o ponto do Niclanderic. A única coisa que faz o Hades cair um pouco no meu conceito é pelo fato de ele ter prometido ser um dos deuses mais poderosos da obra. Afinal, ele comanda a dimensão inteira, vulgo Helheim. Para no fim, ser um dos mais fracos. E só sabe da garfada nos caras. Pô, nem para ter um poderzinho envolvendo chamas do inferno, a habilidade de controlar o sangue e criar armas poderosas é uma da invisibilidade, controlar a alma ou qualquer coisa que faça jus ao seu título. Fora a falta de desenvolvimento dele. Aqui outro ponto de opinião pessoal envolvendo poderes agora. Shumatsu, desde a primeira rodada, não tem a proposta de trazer inúmeros poderes. É uma obra pautada em habilidades físicas. E julgar o Hades por não ter poderes que vocês queriam é muito prepotente e injusto. E isso não acontece só com o Hades. Mas vários personagens são taxados de ruins por não seguir expectativas da comunidade. Um exemplo dos poderes do Hades é a quantidade de golpes que ele tem e as conexões da Desmos com o seu personagem. Que o conceito principal é, de certa forma, dar o sangue por sua família. Quanto ao respeito e nível de poder, a comunidade leva o Hades como piada há tanto tempo que seus feitos são rebaixados e não consideram ele em debates. Você já deve ter ouvido o caso de Hades vs fulano e a pessoa do outro lado falar mas o Hades não tem espírito e desconsidera todos os outros pontos do personagem. Hades tem uma velocidade de ataque considerável e uma força acima de vários personagens. Além do seu estilo de combate priorizar em muito a finalização rápida do seu alvo. o que é muito importante e um torneio que o principal é acabar com seu oponente o mais rápido possível. De cabeça aqui, já podemos pensar em alguns personagens do torneio que ele pode vencer. Alguns como Zero, o Jack, Hércules, o Tesla sem a gaiola por não ter nenhum recurso capaz de finalizar o Hades, o Apolo sem o arco pelo mesmo motivo, Sasaki devido a seu estilo de combate já que, por exemplo, o Hades prioriza muito finalizar o algo alvo não leva o tempo para o Sasaki, por exemplo, analisá-lo. Mas isso é uma questão bem debatível. O Rajun, o Raiden, Leônidas e etc. Ele mesmo é um personagem forte Mas a maior parte de seu respeito vai além de seu poder Vem de suas ações Afinal, ele é o deus que os deuses mais confiam Sozinho, foi até o Helheim e matou todos os titãs para proteger a sua família E isso o torna um bom personagem Ser fiel às suas ideias Representar bem o que é ser um irmão Mas a comunidade o reduz a um simples cara fraco que, como eu disse, não é verdade E sim uma sequência de desinformações para rebaixá-lo a uma piada Indo para a questão de sua luta Onde dizem que ele apenas apanhou Eu lhes pergunto o quanto da luta vocês leram e entenderam Não era uma simples luta de questão física Mas sim uma luta de inteligência Onde ambos se encauteravam Sim, um cauterava outro Kim com seus poderes E Hades com sua força e inteligência Que em inúmeros momentos quase finalizou o Kim Lembrando Que o Imperador venceu apenas graças a sua Revolund Ao final do combate Combinando com a sua estratégia Sim, Fandukin O nosso Imperador é forte Mas é inegável que ele sofreu na batalha E muitas vezes chegou perto da morte Mais do que o Hades até Agora o ponto do orgulho do Helista O flashback dele, que não é focado nele E sim na Gigantomáquia, é legal Ver a Gigantomáquia aparecendo no flashback do Hades é ruim Pois nós não descobrimos nada de novo do Hades Nós já sabíamos que ele amava Poseidon Isso poderia ter sido um segundo flashback E outro nele sendo o Rei Como em muitos flashbacks O foco do Hades não é apenas o desenvolver Mas sim o compreender Hades é mostrado não se importando de se sacrificar por sua família E assim o faz Indo sozinho e enfrentar os titãs Lá nós podemos ver mais de seu amor por sua família E sua relação de respeito com Poseidon Mostrando como o Hades é o deus ideal para o Poseidon Afinal, deuses não se juntam Afinal o Hades foi sozinho a lutar Deuses não precisam tramar para chegarem ao poder Deuses não pedem ajuda para ninguém Isso faz de Hades um deus perfeito E da perspectiva divina Isso o torna um ótimo rei Por mais que ele mesmo não admita isso Esse é o ponto ruim da luta em si De ser vendida como rei versus rei Seria melhor algo como promessa de um deus As promessas de um humano Mas isso em si não torna o Hades um personagem ruim Indo agora para a fala do Tsuki Aro Meu mano Tsuki Porém ele é lindo demais E não posso nas bitórias Eu também queria Tsuki Mas estou em horário de trabalho Mas concluindo É injusto julgar o personagem Por um conceito que ele não segue Além de se ter que retosila uma piada Sempre que entra em discussão É algo bem covarde de se fazer Personagens devem ser julgados Pelo que se propõe a ser E não por ser o que vocês não querem Hades não é o melhor rei Mas é o mais confiável e o melhor irmão Hades não é o mais forte Mas tem o poder para estar entre eles Hades não tem o poder que a maioria queria Mas mesmo assim seus poderes o representam perfeitamente Hades não está mais entre nós Mas continua sendo um dos personagens mais importantes de toda a obra Graças a ser um bom deus Que cuida daqueles que lhe são importantes Concluindo Meu cliente é sim Um bom personagem Saudações humanos Eu Hades O rei do submundo Vim aqui a convite do senhor Dublagens Para pedir que se inscrevam no canal Deem um like E deixem um comentário Caso tenham gostado deste vídeo Vim informar também E caso queiram ver mais deste conteúdo E de minha penetrante voz Dois vídeos serão deixados na tela final Obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.